Olá pessoal, estou com mais uma, hoje é uma pepita de ouro, não é nem uma pérola, mais uma gabiroba das muitas variedades de gabiroba que existem aqui no Brasil, essa é uma campomanésia SP Ainda não foi descrita, identificada exatamente, né, nativa lá do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais região que eu amo de paixão, grande abraço aí para os jequitinhonhenses, né, para a galera lá do norte de Minas o lugar bacana, é uma frutinha deliciosa, cara, também não tinha, não conhecia ela, essa variedade em si ainda está aqui na coleção do Paulo Serre, ele nos chamou para compartilhar essa pepitinha de ouro com vocês é uma frutinha muito bacana porque ela é extremamente resistente à seca, norte de Minas, região do vale lá é um, nem sempre é muito abençoado com chuvas, né, uma região que é um tanto árida, seca então, é, isso acabou dando resistências especiais às plantas que lá habitam e essa é muito resistente à seca é um arbusto, né, pequeno, não chega a ser uma arvoreta, vamos dizer, não é aquele arbustinho que a gente a gabiroba do campo, é, iniciou a produção aí em torno dos seus 4 a 5 anos muito produtiva, a gente chegou aqui no fim da safra mas segundo informações que o Paulo me disse, ele me avisou disso daqui uns 10 dias atrás ele me mandou uma foto do pé carregado no celular estava amarelinha, estava a coisa mais linda do mundo hoje a gente chegou, já está no fim da safra, infelizmente, né, não conseguimos vir antes é, então pegamos o final, mas graças a Deus, deu tempo de mostrar para vocês é uma frutinha pequena, né, não é grande mas num sabor incrível doce a polpa dela é extremamente doce muito, mas muito uma das melhores gabirobas que eu já provei sem dúvida muito, mas muito doce mesmo só não pode comer a casca e as sementes, né como a maioria das gabirobas a casca dela dá uma amargada, né, Chulé? Chulé foi com muita sede ao pote mastigou a casca e está reclamando agora que está com a boca meio amarga mas foi por falha dele, ou minha, né, que eu não tinha avisado ele antes mas a polpa é algo excepcional tem um sabor muito característico muito doce, um sabor que eu ainda não tinha sentido em nenhuma outra gabiroba com certeza essa vale a pena você ter na sua coleção no seu pomar doméstico principalmente pelo fato de ser uma planta bem rústica, né como eu já disse extremamente resistente à seca se você esquecer um pouco de regar ela não vai ser problema tá jóia, pessoal? então, espero que vocês tenham gostado, né compartilhe esse vídeo aí deixe o seu like no nosso canal para o canal se manter vivo compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam conhecer mais essa pepita de ouro da nossa flora e eu fico por aqui comendo essas gabirobas tocha, chulé, come uma aí sem mastigar a casca para tirar o amargo da boca tá jóia? valeu boa agora? gostinha então valeu tchau, tchau, pessoal tchau, tchau 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 Obrigado.